Pessoal, se vocês querem ajudar o canal e adquirir uma dessas preciosidades, confira a nossa loja do canal, os links estão aqui embaixo do vídeo. Temos camisetas, moletons e pôster, clique e confira a nossa coleção, links embaixo aí do vídeo. Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando para mais batalhas em VGC 2021 aqui no canal Série 9. Usando dessa vez um time aí de Ultra Beasts, tá? Então é um time aí de Nihlego Protect com 3 ataques e Power Herb. Temos uma Kartana Saltvest com 4 ataques aí. Um Urshifu de Focus 7 do tipo Dark, tá? É o Urshifu aí com Single Strike de Sucker Punch, Wicked Blow e Close Combat, mais Protect. Temos um Thundrus Defiant aí para ser mais um atacante físico bolado com Protect 3 ataques. Uma Tapu Fini com aquela Tapu Fini padrão de Calm Mind, 2 ataques e Protect de Leftovers. E um Incineror para Fake Out, para poder dar Intimidate, Parishot e Tauts da vida, tá? Então esse é o time que usaremos nos próximos dois episódios. Simbora com essa batalha, go, go, go. Ok, vamos jogar aí contra o K, e é somente K o nome dele. Com um time que tem redirecionamento, que aparenta ser de Trick Room, mas aí o único que seta é o Minikill. Embora tenha o Drekosult, eu não vejo quem seta o Sand, né? Tem o Turco para setar o Sol, mas não tem alguém para setar o Sand. É um time bem bizarro, na real. Mas o Sand pode ser setado através do golpe do Hyperior, a Chuva pode ser setada através do golpe do Montagne. E aí o Sol é setado naturalmente. Tem como eu ultrapassar aí o negócio do Minikill? Cara, é que eu acho que a Kartana é mais lenta do que a Nihilego. Tenho quase, quase, quase certeza. Porque se fosse o caso, dava para impedir, né? Talvez o Trick Room vai ter redirecionamento de qualquer maneira, então acho que não dá para impedir, não. Sendo assim, vai ser bem complicado lidar com esse time, viu? Bem complicado mesmo. Vou tentar a Kartana de Lid. Vou trazer o Urshifu. Considerando os últimos, talvez a Finny. E Thandrus? Eu vou tentar os quatro. Realmente é um time complicado, mas eu não sei o que fazer. Para parar o Trick Room, eu acho que não tem como, então o objetivo é tentar lidar com as ameaças, né? De alguma maneira, então vamos lá. Tentar lidar pelo menos com as ameaças, se possível. Parar o Trick Room, eu acho meio improvável. Vai ser um pouco improvável aí. Então começa alguém, alguém, não sei. Nomes em coreano, japonês, chinês, não sei também a língua. Sei que são os tracinhos. Olha, eu vou chutar, que é japonês. Enquanto vai setar o Terreno aí, e aí tem a opção desse Mimikyu setar o Trick Room para ele. Sendo assim, como podemos fazer? Eu não acho que você ignora, você só não erra, você ignora a habilidade do Mimikyu. De qualquer maneira, vou tentar o Smart Strike daquele lado. E o Wicked Blow do lado da coisinha. Sem dar da Max, sem nada. Eu veio o Follow Meal, já esperava. Não me surpreende. A gente já quebra um possível SESH se tivesse. Já leva aí a IndyG. Enquanto o Mimikyu provavelmente seta o Trick Room. Exato. Não tinha como impedir, mano, o Trick Room. Acho que não tinha, não tinha, não tinha. A não ser que o Urshifu conseguisse matar de prima a IndyG e eu desse Taunt com o Incineror, né? Só se fosse esse o caso. Então entra aí o Turkle. Podendo dar Eruption. Eu vou trocar a Cartana. Pela Finny. E vou dar Sucker Punch no coisinha pra poder diminuir o poder do Eruption. Já troco o terreno também. Isso já impede de dar o possível Willow Isp. Mas o dano vai vir, né? Se isso eu não vou ter escolha. Então vem o Sucker Punch. Aquece um pouco o Eruption. Tipo, tá vivão. Mas vem o Player Up. Ok. Ok, ok, ok. Tipo, cai. Recupera um pouco de vida. E eu sou obrigado a entrar com o Tandurus, provavelmente. O Tandurus entra. Tem Protect em ambos, só que eu não vou dar Protect na Finny agora. Vou dar Calm Mind na Finny primeiro. Vou dar Protect com o Tandurus aqui. Tem que fazer gastar esse Trick Room um pouco. Mas proteger os dois no mesmo turno eu acho meio tenso. E de novo o Eruption. Vai de novo acertar a Finny aí. Vem o Player Up e veio na Finny, ok. Pensei que ele ia mudar o alvo. Acabou que não. A gente seta o Calm Mind aí com a nossa Finny. Recupera um pouco de vida. Só ver quantos turnos de Trick Room ainda faltam. Dois. Dois, dois, dois. Eu vou dar o Max Geyser no Turkle. Não, não vou trocar para a Cartana não. Vamos dar só o White Charge no M.M.Q. para quebrar a Screen. A Screen não. O Disguise, se possível. Estou com a vida da Finny aí um pouco baixa. Mas o Dynamax vai ajudar a dobrar. E mais uma vez Eruption. O que é o bastante para matar o Tandros com o Crit. Obrigado, viu. Muito obrigado. Meu Deus te abençoe. Veio o Taunt. Se eu conseguir pelo menos levar o Turkle. Para salvar a Cartana. Ah, come on. Eu não acredito no negócio desse. Nossa, mas é sério. Que sobrou um tantinho de nada, mano. Oh, meu cacete. Aí eu não tenho maneiras de proteger. Não só da Crit. Como ele só abre o Fundo de Vida. Sem Sete. Olha isso. É crítico. Tá. Bem, vou dar o Max. Max Geyser mesmo. Não tem nem por que trocar a opção. E vou dar aqui o Leaf Blade. Ele tem Hit Wave. Está para o Finny desvia, mas podia ser a Cartana desviando. A gente aguenta. Tem o Play Rough. Ah, meu senhor. E o fogo é que sobra ainda o último, né? Sobra o último ainda. Eu não faço a menor ideia de quem seja. Eu sei que o Mimikill consigo matar e eu cancelo o Trick Room, mas se o último for o Drecosote, acabou o jogo. Acabou o joguinho. Então eu vou dar um... Espera, ainda está no Trick Room? Não, acabou já. Então eu vou dar aqui o Max Geyser. Não! Errei, mano! Ai, senhor! É para ter... Ai... Miss Click do cacete. Nossa, foi muito misclick Vai dar certo Nossa senhora LOL 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 O problema é que ainda tem o M.M.Q Pode dar Dynamax no M.M.Q Quanto certo, 3Q Não vai ter como Eu vacilo Foi muito vacilo Vou voltar o Turkle Se eu tivesse Eu enfrentaria Mas ainda assim Eu não acho que dá pra ganhar o jogo Tendo o Hyperion No Sol ainda Porque o Hyperion ia conseguir ser mais Não, ele ia ser mais leito Mas mesmo assim ele ia conseguir matar a gente E eu não ia conseguir matar ele de primeiro Por causa do Sol Então de qualquer maneira Não ter sobrevivido com a Kartana Foi o que ferrou Porque se naquele turno Que eu tomei o crítico com o Tandros Eu sobrevivo Eu consigo Quebrar o Disguise do M.M.Q E aí eu não teria que quebrar o Disguise com a Kartana Ou com a Fini Não teria Essa aqui é GG É aquele primeiro jogo que realmente dá tudo errado Tudo errado, tudo errado, tudo errado Também não sei se o meu bicho aguentaria o Turkle na range que estava Tem essa também Vem Starfall Já Uh, sobreviveu Não tem como sobreviver mais Que nem eu vou matar o M.M.Q na range que ele está E mesmo que ele pegue o Drop da Cura-se Ele não erra o golpe da Ana Max Aqui é GG Infelizmente, infelizmente Se o Tandros tivesse sobrevivido Aquele turno em quebrado o Disguise Eu acho que teria sido outro jogo Mas assim Aí realmente já era Aí foi misclick Foi turno errado Primeiro jogo é pra ser esquecido mesmo Ok, temos mais um contra alguém que eu não sei pronunciar o nome Com um time que joga na velocidade Seja da Do Wimsicott Setano tem o Indy Seja aumentando a speed através do Max A Stream Ou seja, vamos jogar atrás do placar aí esse jogo Vamos jogar aí atrás do placar E eu não tenho nenhum bicho Que seja mais rápido Porque se eu começo de Cineror Eu queria começar de Cineror em Rilego O problema é se eu começo de Cinderace Vamos começar com vocês dois então Acho que dá pra começar com esses dois Porque eu dou fake out No Mimsicott Impede de ter o Indy pelo menos E trazer Cartana E mais um Acho que eu tenho que trazer a fina só pro controle de Drago Vou fazer pra vocês dois, vai Vamos lá Ser um jogo complicado, mano Realmente complicado Esse time A speed control desse time é realmente bem zoadinha Só na base do Max A Stream Sendo o Trick Room ou sendo Ter o Indy os caras sempre tem vantagem Se eles conseguem setar Aí tem que jogar na reação Então vai começar aí O Mimsicott e Cinderace Era o meu medo Contra Nihilego e Cineror Assim, a única maneira Do Mimsicott impedir Com que Eu defei count naquele bicho E ataque É se tiver Protect Eu não sei se vale a pena Gastar o Dynamax Da Nihilego Ele vai ter Um golpe metálico, não vai? Eu vou tentar matar O Mimsicott Pra impedir o Tailwind Peraí, pelo Dynamax Deve ter Deve ter Deve ter Deve ter Pelo Dynamax Se tiver o golpe metálico E matar Nihilego de prima É, GG Não tem o que fazer Não tem o que fazer E no time Só se começar contando Porque daria a mesma situação Eu dava Fake Out E dava o Max A-Streme Pelo menos aumentava O Speed do time Bom, se tiver o golpe metálico Deve ter o Barney E o Lego de prima O meu Protect Fake Out falha Tem o Fire Ball Ok Dá um dano considerável Então tomo o Life Orb Vem o Uzi Não mata Aumenta o nosso Peixe Ataque Já, qualquer coisa Cara, eu vou dar Flare Bleach No Cinderace Eu ainda acho que ele vai ter O golpe metálico Porque ele só não deu esse turno Porque se não tem Eu ataco ele agora Com o Rock Fall Eu vou dar Max Guard Porque gasta um turno Dynamax E se ele tiver de fato O golpe metálico Ele vai mirar Nihilego Então tem o Indy E o Fire Ball Que falha Ok Então é só no Fire Ball Mesmo que ele vai Tentar ganhar da gente Mais um Tip Toma Recoil E se é só o Fire Ball Que você tem Vou dar o Rock Fall Em você então Apesar que agora Ele pode dar Help in Hand Fire Ball Fire Ball sai E não deu Deu não Aguenta Moon Blast Aguenta Rock Fall Não aguenta E o Flare Bleach Ele também Não vai aguentar não Com o Imsicote E aí vão sobrar os últimos Beast Boost Special Attack Nem tanto Flare Bleach Já era O Imsicote Falta um 2 pra ele Então o Sand bate no meu ensino Então o Sand bate no meu ensino Falta um 2 E no caso vão ser aí A própria Nihilego E o Urshifu Ok E o de água E o de água ainda por cima E o de água ainda por cima Então vamos fazer o seguinte A Kartana vai ter que entrar aqui nesse slot Não adianta dar Protect Não adianta dar Protect Porque o Urshifu ultrapassa E vamos entrar com a fina Nesses slots também Praticamente eu tenho que esperar o... Temer de passar Não acho que vai passar muito rápido não Acho que vai faltar uns 2 turnos ainda Não sei se sobrevive por tanto tempo Realmente não sei se sobrevive por tanto tempo Então pra mim faria mais sentido O Urshifu atacando a Nihilego E a Nihilego dele batendo no meu bicho Mas ele pode bater invertido também Vamos ver se vai ser o caso Se for o caso Acho que eu perco os 2 poucos aqui Um Power Orb Uh, a Kartana desviou Perfeito É, eu consegui entrar certo aí no turno Consegui entrar certo aí no turno Já bate o Sand Recupera um pouco de vida O Urshifu é o único que consegue atacar Ele é o único que consegue atacar Falta questões, hein Só um só Perfeito Então vou salvar a Kartana Vou entrar com o Cineror E vou dar só o Protect Mais um Intimidate O Intimidate tem mais pro Urshifu do que qualquer outra coisa Protect da Fini E Isla de Bomb que eu protejo E Close Combat que sai Porque o Cineror cai Mas agora acaba o Day Wind Eu volto com a Kartana Eu volto aí com a Kartana Só que tem um porém Eu não posso proteger a Kartana Mesmo que eu pudesse o Urshifu Outra Passaria E esse Urshifu pode ser Scarf E esse Urshifu pode ser Scarf Eu acho melhor levar o Urshifu Se for proteger alguém Eu acho que ele protege a Nihilego primeiro Eu acho que ele protege a Nihilego primeiro E vou dar um Mudwater aqui Exato Nossa Senhora Ok Não era Scarf Oh beleza Aí sim Não, então é firmeza A gente já sabe que a Nihilega era Power Herb Não era Fouco Sash Então agora a questão é só atacar a Nihilego Que é J.J. Quando a Nihilego tem o golpe de pedra Que é o Mr. Bean que demora dois turnos E Isla de Bomb que não faz contato com a Kartana Era melhor acertar o Urshifu mesmo primeiro Pra ganhar na Speed E tentar ganhar o Juro Vamos lá, só atacar agora A gente foi mais rápido Já era Nihilego e é GG Nice Muito bom Sei que ia ser um sacode, velho De virada pra ele Mas conseguimos gastar o Tailwind A ponto de conseguir ficar mais rápido depois Muito bom Tô bom Tô bom